Fala galera! Beleza? Trazendo vocês aí pra mais um vídeo, um vlog dessa vez. Tô aqui na funilaria, vou deixar o carro. Funilaria aqui ó. Vou deixar o carro galera, pra dar uma geral aí, mandar pintar e... Deixa eu ver como tá a iluminação. E queria mostrar pra vocês como vai ficar. Vou mostrar agora um pouquinho de como tá o carro. O carro precisa de uma pintura, apesar de ter um brilho legal. Vou mostrar aqui pra vocês. Aí galera, vou mandar pintar as duas laterais do carro. O carro tá com a... Voltei ao saldo originais. Vou mandar pintar. Eu fiz recentemente a pintura do para-choque e do para-lama, só que deu diferença de cor. Eu levei em outro lugar, tá? Não foi aqui. E deu uma diferencinha de cor. E agora eu vou acabar mandando pintar as duas laterais aí pra... Pra igualar. Voltei ao saldo originais, como eu havia dito. Vai ser pintada também. Tá com a mola esportiva. Eu vou tirar. Vou deixar o carro originalzão galera. Vou andar com um pouco de conforto agora. Só precisa fazer esse para-lama aqui ó. Eu peguei o carro e um pouco depois começou a trincar. Provavelmente antes de ser vendido o cara fez e foi muito mal feito ó. Aqui galera, tem esses dois riscos aqui ó. Galera, a pintura em si não. Pode ver que tá um brilho. O carro tá bem sujo. Semana passada ele tava na oficina fazendo revisão da suspensão e algumas outras coisas. E ele tá uma semana sem lavar ó. Mesmo assim pode ver que ele tá brilhando. Mas tem algumas coisas nele que incomodam. Essa diferença de cor eu acho que não vai dar pra ver no vídeo. Mas me incomodou bastante. Eu trouxe aí pro pessoal resolver aí. Oficina indicação de amigo meu. Tenho certeza aí que os caras trabalham bem. Aqui também galera ó. Isso aqui é de... Acho que o antigo dono tinha cachorro também. Eu digo isso porque tem essas marcas aqui. E na maçaneta também tinha risco de unha de cachorro. A maçaneta eu já troquei, já pintei já. Tem esse risco aqui ó. Alguém fez por maldade ó. Tá vendo? Fizeram pra maldade. O paralama aqui galera. Tá amassado ó. Galera, eu atendo bastante gente em casa. E tenho certeza que a maioria dos palas tem um... Uma raladinha aqui nesse paralama. Então tem aqui ó. Isso daqui foi na academia galera. É... Alguém bateu e... E não parou nem nada. E acabei ficando um prejuízo. A academia não passou o vídeo das câmeras. Falou que não gravava e etc. Sempre quando você precisa da... Da filmagem os cara fala que... Tá desligado, enfim. Tá aí galera. Espera aí ver ele novo de novo. Ficar zero. Aqui ó. Estética ó. A finelaria. Gigante. Eu não vou mostrar agora pra vocês galera. Que tá um pouco corrida. Mas quando eu vier buscar o carro. Eu mostro pra vocês mais detalhes. Beleza? Tchau. 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 Fala galera. Beleza? Enfim chegou o dia de pegar o carro. Dez dias né? Dez dias. Dez dias depois. Acabou demorando um pouco mais por causa da... Do feriado. Tô aqui com o amigo Gil aqui ó. C4 1 também. Levou a minha roda embora. Mostrar a estrutura da oficina Aqui pra vocês Bem grande Não vou até o fundo Pra não atrapalhar a operação da galera Mas é só pra vocês terem uma noção Aí galera O carro tá aqui, ele deixou aqui Tô vendo já Nossa Ficou top Caraca Vamos mostrar pra vocês Olha ele aí Caramba Ficou novo Zero A foda é o que Um bem bolado Aí você escolheu uma cor Eu coloquei uma outra Mano, ela pessoalmente ficou muito mais bonita Hoje o Marmi mandou as fotos Muito mais bonita Achei que ficou zero Depois que poli É um outro carro Ficou perfeito galera Os lavadores do farol Ele fez o recorte pra mim Não tinha antes Eu vou adaptar E olha isso galera Cheio de bala Tchau 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 Tchau